Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Killer Instinct nesse canal delicioso, sim rapaz, recentemente pessoal, eu tinha feito um vídeo pra vocês aí falando sobre o update que eles iriam trazer pra gente muito em breve, trouxe pra vocês o que iria abordar esse update e no vídeo de hoje eles já publicaram o update aí no jogo, tem o crossplay funcionando bonitinho e tal, e a gente vai dar uma olhadinha aqui nessas modificações, nessas coisas a mais que eles trouxeram nesse update com relação às cores, os estágios e tudo mais, e já dá uma testadinha aqui nessa questão do crossplay também pra gente poder ver se encontramos partidas com pessoas de diferentes plataformas, né? Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, vocês estão ligados no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma época do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá meus amigos, sem mais delongas, ah, só um recadinho rápido aqui pra vocês, tá? Saiu hoje um videozinho de a gente trazendo aí mais informações pra vocês do diretor de Stellar Blade relacionado aí a microtransações, tempo pra poder concluir o jogo e muito mais. Tá recheado de informações bem quentes ali do game pra vocês, então acessa lá e dê essa forcinha pra gente também, tá aqui embaixo no comentário fixado, beleza galera? Então vamos lá, agora sim, sem mais delongas, vamos dar uma conferida aqui nas cores que eles adicionaram, né? Porque além das mudanças, né? Em termos de balanceamento dos personagens que eles trouxeram, também pro Shadow Lords, eles mudaram alguma coisa ali dentro também, eles trouxeram cores adicionais pros personagens, acima ali do nosso nível de boneco também, nosso nível de perfil que é o nível de jogador e tem o nível do boneco. Como vocês podem ver ali, ó, no canto superior esquerdo, a gente tem ali no nível 35 o meu querido Sable Wolf e o meu personagem ali também, o meu personagem, desculpa, o meu nível de player, tá no level 50 que é o máximo, e eles aumentaram isso daí pra 65, né? Pra gente poder desbloquear outras coisas a mais. E é justamente isso que eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. Se a gente entrar aqui no jogador versus CPU, selecionar o personagem como, por exemplo, o nosso querido Jago, se a gente chega aqui nas opções de cores, ó, nós temos aqui, ó, cores de aniversário pra poder desbloquear, que é essa cor aqui, que é um roxo, um rosa, mais ou menos assim, o Jago, temos essa daqui também, e também mais essa daqui, verdona, lembrando lá os Mimics, né? Que são esses caras aqui que a gente tem lá no Shadow Lords. Então, nós temos essas três cores aqui que foram adicionadas, reparem que elas estão bloqueadas. O meu Jago, ele já tá no level 50, então, nos 55, 60 e 65, que é o nível máximo, cada um desses cinco níveis aí, eu desbloqueio essas três cores aqui. E aí, pros outros personagens, elas até modificam certas cores aqui, ó, quer ver, ó, pro Fulgor, por exemplo. Tem o verdão, normal, só que essa daqui, ó, reparem que o branco, ele destaca um pouco mais por conta das partes metálicas, embora o dourado esteja ainda no resto do corpo dele, né? Que é o padrão dos outros personagens. E aqui também, ó. Então, são cores aí bem diferenciadas pra gente poder liberar com os personagens, né? Caso a gente queira, caso vocês estejam jogando aí ainda. Shadow Jago aqui mesmo, ó, deixa eu até dar uma olhadinha lá. Cores de aniversário também pra ele, ó. Pra gente poder desbloquear. Essa daqui, diga-se de passagem, ficou muito foda pro personagem, fiquei bem interessado. E o meu Shadow Jago, ele tá no level 50. Dá pra poder evoluir ele aí, pra poder liberar essa cor. Agora, com relação aos estágios, né, pessoal, que a gente tem aqui disponíveis. Só selecionar uma cor aqui pro personagem, selecionar o inimigo também. Bacana. Ó, reparem que aqui nós temos três estágios que estão desbloqueados, que eles haviam mencionado pra gente também, que viriam nesse patch. Só que com a evolução do nosso nível de player, né? Diferente do nível de jogador que desbloqueia as cores dos bonecos. Aqui, evoluindo o nosso nível de player, a gente vai desbloquear esses três estágios. Que é o plano astral, a sala de treino, que ainda não tinha. E também esse void depurado aqui, que coisas diferentes acontecem quando a gente tá utilizando ele. Eu ainda vou liberar esse negócio aqui. De repente, se vocês quiserem, né, deixem embaixo nos comentários esse feedback. A gente traz um videozinho mostrando como é que esse cenário funciona. Então, assim, basicamente, pessoal, o que eles adicionaram, tá? Em termos de desbloqueáveis por nível, né, se a gente precisar gastar dinheiro nem nada. É isso. As outras mudanças, caso vocês queiram relembrar aí, ou caso você não tenha visto, confiram aí o nosso vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado também, pra vocês acessarem lá e verem todas as mudanças implementadas nesse patch. E uma delas, uma das principais, é o crossplay agora está funcionando definitivamente nas versões aí da Microsoft Store, da Steam, né, que o jogo tá disponível lá também, e do Xbox. Eu tô jogando aqui, pessoal, a versão da Microsoft Store diretamente no meu PC. Eu tenho também no Xbox Series X ali, que eu jogo e tudo. Mas vamos lá testar nessa versão aqui, a gente repara nos símbolos ali das lutas, pra gente ver essa questão do crossplay, tá? Vamos lá. Vamos lá procurar a partida. Eu tô no nível Gold ali há 300 milhões de anos atrás que eu tava nesse level, quando eu fiz live aqui, inclusive. Se a partida estiver demorando demais, pessoal, algumas aqui que eu procurei pra poder testar demoravam. Olha aí, rapaz, eu acho até bem rápido. Ó, esse cara aqui, ó, eu tô jogando com ele no Xbox, tá? Ali tá contando pra mim o símbolozinho do Xbox também, né, embora eu esteja na Microsoft Store. Da Steam, ele aparece um símbolo azulado no lugar desse símbolo do Xbox ali. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa lutinha aqui rapidinho. O cara é killer. Eu vou apanhar que nem um condenado, já tô até vendo. Vai vendo, eu vou apanhar que nem um louco aqui. O cara é nível killer, velho. Eu tô nível Gold. E ele ainda tá com o Kanra, que é cabuloso pra caramba. Beleza. Vamos lá. Vamos apanhar. O foda é que essas lutas aqui também, elas são o melhor de três, né? Essas lutas com os caras nível mais alto. Beleza, começamos bem. Ai. Tamo bem, tamo bem. Au. Nossa, o Steam ficou, mano. Beleza. Tamo indo bem, tamo indo bem. Tá rodando bem o jogo, né? Ah, mentira. Mano, os golpes do Kanra, eu não sei, eu não manjo muito poder fazer breaker não, viu? Nossa, pegou, mano. Que maldade. Ah, isso é médio? Esse golpe dele? Não tô conseguindo prever exatamente qual golpe é aquele ali. Me parece que é médio, quando ele dá aquele chutinho pra frente, uma parada assim. Nossa senhora. Caramba. Beleza. Ah, você tá de sacanagem. Ah, era médio. Hum, olha o dano. Tentei agarrar. Bravo. Bravo demais, mano. You will no longer need this. O Kanraile é muito embaçado de enfrentar. Aí, ó. São melhores de três as lutas, tá? Eu vou terminar essa daqui, pessoal. E aí, eu vou pausar e vou fazer um pequeno corte aqui, só pra gente poder encontrar um cara na Steam pra gente jogar contra, tá? Pra gente poder ver como é que tá. Nossa, o foda é isso, ó. O Kanraile é embaçado por causa disso, velho. Aquele estilo de gameplay que o cara só fica fugindo. Hum, pegou. Ó, por que que ele emendou o combo ali, velho? Hum, mandou bem. Boa, 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 boa. Chato esse Kanra. Meu Deus, vamos. Tava no médio ali. Nossa, não consegui encostar nele direito dessa vez. Olha lá, ele teleporta, velho. O cara fica só de longe. Errei o combo. Beleza. Beleza. Então, ainda é o combo, né? Ah, cara. Boa. Embaçado enfrentar Kanraile. Eu acho que não joga há séculos, há eras. Aí fica mais embaçado ainda. Ó, eu vou fazer um corte aqui, pessoal, pra poder procurar a próxima partida e ver se a gente acha contra alguém da Steam, tá? Vamos lá. Victory. Eu nem encostei no cara dessa vez. Olha aí, meus amigos, ó. Agora eu achei uma partida aqui, reparem que no canto superior esquerdo ali, ó, o símbolo do rapaz, ele tá um pouquinho diferente do símbolo do Xbox que eu tenho por estar jogando na Microsoft Store. O dele, provavelmente, é da Steam. Então, vamos ver aqui agora como é que vai estar o desempenho dessa luta. Eu vou pegar o Sable Wolf aqui mesmo, pra gente poder dar uma brincadinha com ele também. Da última ali, eu peguei o Shadow Jago. Vamos lá. Bora ver como é que vai funcionar aqui agora essa partidinha. O cara tá jogando de Cinder. Olha lá, o símbolozinho dele, ó, bem diferente. Provavelmente da Steam mesmo. E vamos ver como é que vai rodar essa partida aqui agora com um crossplay 100% funcional entre as partidas, hein? Ó, ele pulou bem na hora. Danadinho. Defende bem, defende bem. Hum, não completou, hein? Belezeira. Ai, errei. Vixe Maria. Vou dar uma bolana de foguinho em mim ali, velho. Opa. Opa, esqueci de olhar a parada dos combos ali, velho. Faz muito tempo que eu não jogo, eu tenho que me acostumar de novo. Belezeira, belezeira. Vamos que vamos. Tamo bem, tamo bem. Nossa, de novo? Foi muito rápido. Ai. Vamos lá. Boa. 56% de combo. Caralho. Ô, Loco, você deixou ele safe? Ele amplificou o golpe, né? Amplificações de golpe deixam os personagens safe. Eu tenho que olhar a frame data desse jogo. Ai. Meu Deus. Ih, pior que eu não lembro como é que faz o ultra combo. Nem ultimate. Ah, ó. Boa. É isso aí, mano. Ó, jogamos aí uma partida. Crossplay contra um cara ali na Steam. Rodando super bem, meus amigos. Rodou bem demais. Sem lag nenhum, como vocês puderam ver e tudo. Então, assim, é isso, cara. Eu só queria trazer realmente pra vocês essa atualização aqui, mostrar as cores, fazer pelo menos umas duas lutinhas aí contra as pessoas no online aqui utilizando o crossplay. Aquele primeiro do Kanra, a gente não sabe se ele tava exatamente no Xbox ou na Microsoft Store, porque pelo que eu entendi, eu estando na Microsoft Store, né? No PC ainda assim, o símbolo é diferente. Ele muda, acredito eu, que quando o pessoal tá jogando na Steam, que foi o caso desse cara que eu acabei de enfrentar aqui. Então é isso, meus amigos. Atualizem aí os seus Killer Instincts, tal, o jogo de vocês e tal. Embarquem aí nas partidas online, que agora todo mundo vai poder jogar contra todo mundo. Seja Steam, seja Microsoft Store, seja Xbox. Quem sabe aí, com essa onda de jogos Xbox indo pro Playstation 5, eles não lançam o Killer lá também, pra poder aumentar ainda mais essa comunidade, né galera? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos.